Gente, eu estou cada vez mais apaixonada pelo projeto Inglês Através da Bíblia. Isso tem mudado a minha história, que possivelmente vai mudar a sua também. Quando a gente vai se apresentar em inglês, o que a gente fala? I am Daisy. Quando eu me apresento, eu digo I am Daisy. Então, você, por exemplo, diria I am e o seu nome, não é isso? Olha que maneira singular Jesus encontrou para se apresentar. Ele falou I am the way, o caminho, the truth and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. I am the way, the truth and the life. Quer fixar bem esse versículo? Vamos lá. I am the way, the truth and the life. I am the way, the truth and the life. I am the way, the truth and the life. I am the way, I am the way, the truth and the life. John 14, 6. Fiu? Ainda te dei o endereço. João 14, 6. Fica a dica. Até semana que vem.